O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Ô galera, se você lembra que uns meses atrás a Ubisoft surpreendeu a internet com um meme prontinho, assim, novinha em folha, que era aquele thriller ridículo do remake do Prince of Persia e The Sands of Time. Tipo, era tão feio, mas era tão feio que parecia mais feio que o original, tá ligado? Imediatamente virou um meme, todo mundo compartilhando os gráficos horríveis, os três dedos do boneco que não tem nada a ver. Era nível GTA The Trilogy Definitive Edition, só que talvez ainda pior, né? Pior, porque era pra ser um remake, não era uma adaptação forte pra nova geração. Era um remake. Aí você pensa, os caras trabalharam do zero pra fazer esta bosta. Todo mundo odiou. E a Ubisoft se pronunciou falando que eles iam o quê? Que eles iam adiar o jogo pra poder retrabalhar e dar um conteúdo realmente que os fãs merecem. Lembra disso? Pois bem, parece que vocês vão ter que esperar mais um pouquinho, porque o remake do Prince of Persia foi adiado mais uma vez e teve todas as suas vendas suspensas indefinidamente. Galera, quem falou que vocês é o Leandro da Central e agora é o White e a gente vai passar pra vocês essa notícia. E é claro, debater e dar a nossa opinião sobre o futuro extremamente incerto do Príncipe da Persia. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada, beleza? Aquele trailer é tão inesquecível que se você analisar bem, tem personagens iguais no fundo. Os caras conseguiram duplicar personagens no trailer, velho, é uma loucura. E uma coisa que eu queria falar é, você tá falando aí que o jogo vai ter que esperar mais um pouquinho, mas a gente já tá esperando há um bom tempo, né? Porque esse já é o quarto adiamento de Prince of Persia, o quarto. E a gente sempre comenta, né, que um jogo adiado, né, eventualmente ele pode ser bom, mas um game que é ruchado, ele sempre vai ser ruim. Só que no caso de Prince of Persia, quando você tem quatro adiamentos, liga aquele alertinha de que algum problema tá acontecendo, né? E provavelmente é um problema gigantesco, né, na produção do Ubisoft, porque os caras já não tão bem nas pernas, né? Já teve diversos relatórios aí, vazamentos da indústria, falando que o Ubisoft tá considerando se vender pra outra empresa, né? Que o financeiro deles tá péssimo, que eles tão perdendo muito dinheiro, que é só jogo flopado atrás de jogo flopado, e a galera não tá gostando dos novos anúncios, até porque os caras tão fazendo os anúncios péssimos, né? Aquele Battle Royale péssimo lá do Tom Clancy, aquele... qual que é? Já esqueci. O Quarantine. Ex-Defiant. Ex-Defiant. Teve o Rainbow Six lá, Quarantine, que ninguém ligou. Aliás, não é nem Quarantine mais, né? É Ex-Filtration, alguma coisa do tipo. Porque ia pegar mal o nome, né? Ninguém liga, ninguém lembra mais. Então assim, os caras tão na merda. Tão na merda. E agora o Príncipe da Persia também tá sofrendo com essas coisas, né? Por quê? Os caras aparentemente não estão tendo dinheiro, não estão conseguindo administrar a empresa bem, e quem tá se estudando são os projetos dos estúdios. Veja bem, de acordo com fontes da IGN norte-americana, diversas redes varejistas removeram o Prince of Persia The Sands of Time Remake do seu catálogo de venda e não estão mais fazendo pre-orders. Fora isso, né? Também, quando questionado pela IGN dos Estados Unidos, a Ubisoft, a Ubisoft mandou um comunicado. Falou que, abre aspas, o desenvolvimento de Prince of Persia The Sands of Time Remake agora será liderado pela Ubisoft Montreal. Até então, pessoal, quem tava trabalhando no projeto era a Ubisoft Pune e a Ubisoft Mumbai, que eram a Ubisoft da Índia. Então assim, os caras anunciaram que estão mudando de estúdio. Não se muda estúdio de projeto de videogame a não ser que esteja rolando um BO. 90% das vezes rolou alguma merda federal e os caras tão tentando correr pra salvar a lixeira pegando fogo, tá ligado, de um desastre. Sim, e é importante falar, Alan, que a Ubisoft Montreal foi a Ubisoft que criou o original. Então, tipo, tá voltando pra casa. E que é mais preocupante ainda, porque se tava com dois estúdios e tá voltando pros criadores é porque tava dando muita merda. Tava muito ruim. E pelo trailer a gente já via, né, uma palinha do quão ruim tava, né? O gráfico tava péssimo, as animações estavam péssimas, a qualidade do jogo em si. Meu amigo, a gente vive em um mundo pós Resident Evil 2 remake, pós Final Fantasy 7 remake. Esse tipo de shurumi não é aceito. Esse tipo de shurumi não presta. Ainda mais depois a gente vê a desgraça que foi o GTA Trilogy Definitive Edition. Mano, a Ubisoft não pode tancar uma coisa dessas, tá ligado? Então dá pra ver que realmente a situação tá braba lá. É dito também que como consequência, a Ubisoft não tá mais visando o lançamento do jogo no ano fiscal de 2023. Por isso o jogo foi removido da lista. É dito também que se os gamers, caso desejarem, eles podem cancelar a sua pré-venda e eles serão convidados a entrar em contato com o revendedor, né? E finalizaram falando que eles serão atualizados, né? A mídia será atualizada sobre o projeto à medida que o desenvolvimento do mesmo for caminhando pra frente. Ou seja, os caras não têm data de lançamento mais. Os caras não sabem mais quando o jogo vai estar pronto. Tem noção que era pro jogo estar lançando ano que vem e agora os caras cancelaram tudo e nem se faz ideia de quando pra ele ficar pra lançar merda? Sim. Meu amigo, eu acho que alguém da Ubisoft foi lá e falou mano, tá dando merda nesse príncipe da peste, tá todo mundo zoando. Vou lá no estúdio da Índia e vou dar uma olhada. Esse cara deve ter olhado e falado meu Deus, o que está acontecendo? Para tudo, vocês estão fora, tá ligado? E estão começando do zero. Porque eu nunca vi uma coisa desse tipo, velho. Os caras cancelam a data, cancelam tudo, remover pré-venda. E isso daqui pra Ubisoft, cara, é a morte. Porque empresa nenhuma gananciosa que nem Ubisoft quer remover pré-venda, tá ligado? Os caras ganham muito dinheiro com isso, velho. Não, e até ia falar que, pô, legal que eles falaram que pode devolver o jogo, entrar em contato com quem você comprou pra pegar de volta, que tá liberado. Isso é legal. Mas a grande questão é, alguém fez pre-order disso? Depois de ver aquele trailer, alguém teve capacidade de comprar em pré-venda, esperando alguma coisa? Tudo bem, eu sei que tem fã pra tudo e o cara que é muito fã de Prince of Mercy ia falar e ia jogar de qualquer jeito o jogo, né? Mas, cara, é preocupante saber que esse jogo agora na minha opinião, tem chance até de ser cancelado. Já chegou a um ponto de vendas suspensas indefinidamente, mudança de estúdio, 4 adiamentos. A chance da Ubisoft falar assim, ó, cara, a gente já tá gastando dinheiro à toa com esse jogo, simplesmente só cancela. Para tudo, cancela. Vamos fazer alguma coisa que provavelmente vai dar mais lucro do que isso. Porque, querendo ou não, as empresas estão fazendo remakes, remasters, porque, mano, é apelando pra nostalgia também. Eu sei que o público vai querer, né? A gente tá falando aí, por exemplo, de Resident Evil 4 Remake agora. Essa porra vai vender milhões, velho. Vai vender milhões. Então a Ubisoft, obviamente, tá querendo também entrar nesse meio de fazer remake. Só que se for pra fazer desse jeito, só tá perdendo dinheiro. Porque desse jeito, provavelmente, a gente pode até cancelar o projeto. Na verdade, não seria uma ideia tão absurda, considerando que a gente já teve grandes projetos, inclusive da própria Ubisoft, que foram cancelados alguns anos atrás, né? Então, isso daqui não seria uma grande surpresa. Até porque, num mundo em que a gente já tem Assassin's Creed como padrão de Ubisoft, foi até estranho eles voltarem pra Príncipe da Pérsia, tá ligado? Porque, vale lembrar, Assassin's Creed nasceu de Príncipe da Pérsia. Era pro primeiro Assassin's Creed ser um spin-off do Prince of Persia. E ele acabou virando só o seu próprio monstro, acabou virando só a própria franquia. E desde que eles acertaram na medida do Assassin's Creed e só lançaram o jogo ruim de Prince of Persia, abandonaram a franquia. Os caras querem voltar agora com esse remake foi uma coisa muito estranha, foi uma coisa muito... sem sentido. Não é bem... Não é como se não fosse bem-vindo. Pelo contrário, eu acho bom os caras estarem vindo de volta com o Prince of Persia. Tem que fazer direito, né? Mas, cara, você não tem que tacar o projeto, tá ligado? Pra um estúdio... Aleatório. Tá ligado? Aleatório que você não liga. Você tem que mandar pra uns caras bons, pra uns caras cabeça. Senão o resultado vai ser trilogy, vai ser Definitive Edition. E eu tenho certeza que era o que tava acontecendo aqui. Então, cara, é com certeza uma notícia preocupante, não só pro fã de Prince of Persia, mas pra Ubisoft em si. Isso, junto com aqueles vazamentos que a gente já tinha visto recentemente, daqueles Cool and Bonds, mostra que a Ubisoft tá completamente desamparada, tá totalmente desorganizada e cada vez mais os caras estão caminhando pra um futuro em que eles vão se fuder. Vão perder ainda mais dinheiro, vão perder ainda mais credibilidade, vão perder ainda mais apoio da comunidade dos fãs e vai chegar um ponto que não vai dar, cara. Realmente vão acabar tendo que se vender porque, cara, os caras estão dando um show de horrores de administração. Jogos porcos, jogos mal feitos, jogos mal administrados e agora nem jogo em desenvolvimento os caras conseguem finalizar. Isto é um fracasso total. Bem, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a situação do Prince of Persia e eu queria saber, né, o que vocês acham que tá acontecendo dentro da Ubisoft nesse exato momento? Deixa a sua teoria, bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade aqui da Central e de se inscrever nos nossos canais pessoais, o canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.